Ó, porque agora tem sorteio da Clínica Harmonização Brasil. É, eu avisei de segunda, venho avisando, desde segunda-feira. Toda quinta-feira, nós fazemos o sorteio no voucher de 500 reais pra você realizar qualquer procedimento de harmonização facial na clínica que é referência no interior do estado de São Paulo, em todo o Mato Grosso do Sul, está sediada aqui em Três Lagoas. Harmoniza Brasil. Bora saber quem é o grande sortudo ou a sortuda de hoje. Então fique atento, porque chegou a hora de saber quem é a pessoa. Aê! Alô, Maria Toreira Alves, lá do Santa Luzia. Maria Pereira Alves, do Santa Luzia. Você acaba de ganhar 500 reais o voucher para qualquer tipo de procedimento de harmonização facial da Clínica Harmoniza Brasil. Em breve, hoje ainda, a nossa produção vai entrar em contato com você. Ou se você conhece a Maria, já pica pra ela e fala, tá bom?